Quando a maioria das pessoas pensa em rede, é a topologia que vem na sua mente. O mapa de topologia é a fundação do seu software de gerenciamento de rede. Se o mapa for difícil de se criar ou difícil de se olhar, não importa quão boa o resto da aplicação é, você nunca vai se sentir confortável com ela. Experimente uma aplicação como o Industrial High Vision com um mapa de topologia intuitivo e tudo mais irá simplesmente se ajustar corretamente. Como mencionado anteriormente, o Industrial High Vision foi desenvolvido originalmente para supervisionar redes e internet industriais, como aquelas usadas em fábricas, refinarias de petróleo e subestações de energia. Os softwares usados nesses ambientes possuem uma enorme quantidade de gráficos usando figuras ativas para literalmente imitar as aplicações industriais. A interface do usuário do Industrial High Vision reflete essa herança. A janela principal mostra a topologia de rede com todos os componentes codificados por cor para uma melhor condição de status. A janela à esquerda espelha a estrutura física da rede, conhecida como hierarquia de rede. A janela embaixo é o log de eventos. A interface é informativa e intuitiva, mas não se engane com essa simplicidade. Como você verá, o Industrial High Vision oferece funcionalidades abrangentes que permitirão a você atender seus objetivos de gerenciamento de rede, sejam eles quais forem. Um mapa claro de topologia é uma das mais importantes ferramentas de gerenciamento de rede que você pode ter. Dentro do mapa, cada dispositivo é mostrado com uma figura real, de forma que você saiba exatamente que tipo de dispositivo você está olhando. Um duplo clique sobre ele permite que você tenha informações mais detalhadas para cada um desses dispositivos. As conexões mostram os números das portas em cada ponta do link, e assim você sempre sabe onde os cabos estão se conectando. As linhas em zigue-zague representam conexões wireless, e as linhas pontilhadas são os links redundantes, então você pode ver precisamente onde os seus dados estão fluindo. Todos os componentes são codificados por cor para melhor informação de status. Cada elemento da tela pode ser personalizado, o que significa que você pode desenhar sua tela para fornecer as informações que você realmente precisa. Se a sua rede é pequena, você pode certamente ajustar todos os seus dispositivos em uma única tela. Se sua rede é maior, então sua tela precisará ser estruturada. A função de hierarquia permite mostrar os mapas de sua topologia de rede numa estrutura de árvore. Cada ramo suporta sub-ramos, fornecendo assim todos os níveis necessários de detalhes, indo para um componente individual de um determinado dispositivo, se isso for necessário. Isso te dará o nível preciso de detalhes que você precisa na sua aplicação. O display é ativo, assim o status é propagado para cima da árvore, significando que a árvore não precisa estar expandida permanentemente. O status de nível maior irá sempre retratar o status de pior caso de um nível menor. Assim, você nunca terá que perder tempo procurando por uma falha de rede. Para todas, mas principalmente as redes menores, você precisa de uma forma sem esforço para descobrir e identificar os dispositivos que devem ser monitorados. Para dispositivos Hirschman, a função Hi-Discovery pode descobrir dispositivos mesmo quando eles ainda não possuam um endereço IP. Assinalar o endereço IP para cada um deles será então apenas uma questão de alguns cliques. O Industrial Hi-Vision também permite varrer múltiplas faixas de endereços IPs e mostrar os dispositivos descobertos. Os tipos de dispositivos são identificados usando SMMP. Templates para uma série de dispositivos já estão inclusos no Industrial Hi-Vision, garantindo assim que cada dispositivo seja representado de forma precisa dentro do software. Se o template de seu dispositivo ainda não estiver presente, a aplicação Hi-Fugia inclusa no sistema o ajudará a criar o template que exatamente corresponda às suas requisições. Nós vamos olhar o Hi-Fugia um pouquinho mais para frente nessa série de vídeos. Uma rede pequena típica é baseada numa faixa de endereço IP classe C. Isso significa um máximo de 254 endereços IPs. Como as redes industriais crescem em complexidade, duas novas tendências estão surgindo. Em alguns casos, muitos endereços são usados de uma única grande faixa de endereço. Por exemplo, uma grande linha de produção ou, em outros casos, alguns endereços de diferentes faixas. Por exemplo, um trem onde cada carro possui sua própria faixa de endereço. Em ambos os casos, a barredura das faixas de endereço se torna impraticável porque existem muitos e muitos endereços para se varrer. Como uma alternativa para essa barredura, é possível se criar dispositivos importando seus endereços IPs de uma lista já pronta. Isso economiza tempo para você durante o desenvolvimento da sua rede, varrendo apenas os endereços IPs relevantes. Possivelmente, a informação mais importante que você pode ter sobre sua topologia é um mapa preciso dela. Isso será sempre a base para muitas outras decisões que você fará durante a operação ao vivo e para a localização de falhas. Você poderia desenhar manualmente um mapa de topologia, mas para a maioria das redes isso seria muito tedioso e sujeito a muitos erros. O descobrimento de topologia irá criar mapas completamente precisos das conexões entre dispositivos de infraestrutura, como suítes, roteadores, firewalls e até pontos de acesso wireless. Ele irá desenhar também as conexões com dispositivos terminais, como os PCs ou PLCs. Ele pode até mostrar links para suítes não gerenciáveis. Durante a operação ao vivo, você pode descobrir novas conexões sem perturbar as conexões existentes. Com um mapa preciso mostrando sua infraestrutura exata, você pode gerenciar sua rede com total confiança. Para supervisionar de forma confiável uma rede, a infraestrutura deve ser construída usando suítes gerenciáveis. Esses dispositivos fornecem informação e status sobre topologia que formam a base do display gráfico. Suítes gerenciáveis existe um investimento levemente mais alto do que os suítes não gerenciáveis. Por essa razão, alguns usuários utilizam suítes não gerenciáveis na ponta de suas redes, onde a operação não é tão crítica. Mesmo assim, ainda é importante se ter uma visão geral precisa de toda a sua topologia de rede. Você poderia manualmente desenhar os suítes não gerenciáveis num mapa de sua rede. Ou então, você pode permitir que o Industrial High Vision deduza a localização dos suítes não gerenciáveis e possa mostrá-los como parte de um mapa de topologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.